Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês diquinhas de pó translúcido, gente. Eu vou indicar para vocês 5 pós translúcido que eu estou apaixonada e que virou os meus favoritinhos, sabe? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para fazer parte da família e bora para o vídeo de hoje. Bom, eu estou com a minha bandejinha aqui, com os meus 5 pozinhos preferidos da vida. Bom, vamos começar com o pó, que foi o primeiro pó que eu comprei, que assim, eu gosto bastante dele, que é esse pó banana aqui, da Louis Ancy, tá? Eu sou apaixonada por esse pó, tanto que eu já estou aqui, ó, eu já usei muito ele. Ele é um pó banana, então ele é indicado para os tons, assim, negras e morenas, tá? E eu sou apaixonada por ele, gente, porque ele é um pó, além de vir em uma embalagem enorme, ele tem 32 gramas, então quando eu comprei ele veio até o topo, lotado. Eu gosto muito dele. Ele é super fininho, deixa o acabamento bem aveludado na pele, super fácil de esfumar, sabe? De espalhar no rosto e sem falar também que ele não estoura no flash. Então, assim, eu sou apaixonada. O único ponto negativo que eu acho desse pó é a embalagem, porque aqui, ó, a embalagem dele, a boquinha dele é bem pequenininha e isso daqui eu tenho que ficar colocando numa plaquinha para eu poder usar e se sobrar, sabe, fica com muita dificuldade de voltar para o recipiente de novo. Então fica bem complicadinho. Mas eu amo esse pó, foi o primeiro pó, assim, que eu comprei, acho que na verdade é o segundo. E eu amei demais, tá? E hoje virou o meu preferidinho. O segundo pó que eu comprei translúcido, que é, assim, é o meu preferido da vida, eu amo demais. E ele é super famosinho, famosinho. Esse pó aqui, ó, é Photo Microfinch Powder, da Playboy. Não sei se assim se fala, tá? Mas, enfim, é um pó translúcido. Esse daqui é na cor 2, mas tem três numerações. Um, dois e três, né? Tem a 1 que é mais clarinha, essa 2 aqui meio moreninho e tem a 3 para as negras mesmo. Então, eu gosto muito desse pó aqui, gente, porque ele é um pó que, por mais que ele tenha uma corzinha, ele não transfere essa cor para você, sabe? É um pó translúcido mesmo. Ele não estoura no flash, deixa o acabamento super aveludado e ele também é muito, muito fácil de espalhar na sua pele. Então, eu amo esse pó, tá? Indico muito para vocês também. Sem falar que é um pó bem baratinho também, dependendo do lugar que você for comprar, né? Da região que você for comprar aí. Mas eu gosto bastante dele, gente. Deixa o acabamento na pele muito top para tirar foto também, sabe? Gravar vídeo. Eu amo! Bom, um outro pó também que virou o meu preferido também é esse aqui da Benay. Esse daqui eu ganhei da minha amiga Wendy. Um beijo, amiga. Ela me deu esse pó aqui, gente. Ele é um pó da China, tá? E assim, eu sou apaixonada. É um pó banana, então ele é meio amarelinho, né? Indicados para morenas e para as negras. E, gente, eu amo esse pó, sabe? Ele me surpreendeu demais. Ele é um pó também que não estoura no flash, deixa o acabamento super aveludado, super gostoso, sedoso, sabe? Muito fácil de espalhar, de esfumar na sua pele. E, gente, eu sou apaixonada. A embalagem dele é bem parecida mesmo com a da Louis Ansi, tá vendo? Então, o único ponto negativo que eu acho também é sobre a boca dele aqui, né? Como eu expliquei para vocês, da Louis Ansi. Se você jogar muito na plaquinha que você for usar e depois sobrar, fica muito difícil para você recorre aqui de novo, sabe? Mas eu amo esse pó. Ele é muito gostoso, assim. Ele é muito bom mesmo. Indico bastante para vocês, tá? Só que ele é da China, então vocês vão comprar ele no site da China, LexPred, essas coisas assim, tá? Mas eu indico muito. Bom, um outro pó que virou meu favorito é esse aqui, da Max Love. Esse daqui, gente, é a cor 1, que é o pó banana. Eu não gosto, no meu tom de pele, eu não gosto desses pós brancos, translúcido branco, tá? Sempre estoura no flash e nunca fica o acabamento bonito na pele. Então, eu sempre gosto de usar esses pós bananas ou esse da Playboy, que ele tem uma corzinha, mas ele não transfere a cor, tá? Então, fica a dica aqui para vocês aí também testarem. Eu já testei alguns pós translúcido, mas eu não gostei. E esse daqui, gente, é o pó da Max Love Studio. Esse daqui é na cor 1, que é a cor amarelinha banana, mas tem a cor 2, que é o translúcido branco, branco mesmo. Eu já comprei o translúcido, só que eu não gostei, então acabei passando ele para frente, tá? E fiquei só com esse amarelinho aqui. Esse pó aqui, ele é muito bom. Sem falar da embalagem, que é super linda, maravilhosa, né? E ele é muito bom também, porque ele é igual aos outros, gente. Todos aqui têm essa textura, né? É super abeludado, não estoura no flash, deixa o acabamento muito bonito na pele e é super fácil de esfumar, tá? Ele é bem fininho também. Então, eu gosto bastante desse pó aqui. Super indico para vocês. E é bem baratinho também. E para finalizar essa coleção dos pós translúcido, eu comprei agora, por último, esse pó da Pop. Eu estava doida para testar algum produto dessa marca. Eu comprei o creme e eu amei. Depois eu comprei esse pó aqui para me testar e eu amei também. Essas marcas da Pop, além de ser baratinhas, é muito boas. Eles não têm numeração, eles têm nome. Então, tem algodão, tem esse aqui que é o amarelo, bananinha, né? De banana. Tem uns outros, sabe? Nuvem, alguma coisa assim. Então, assim, acho que são cinco tonalidades de pós. Então, tem para todo tipo de pele. E eu peguei o banana, porque vocês sabem que eu sou apaixonada pelo banana. Esse aqui tem 16 gramas e ele é muito bom. A embalagem dele é super fofinha, ó. A tampa é rosinha, tá? Ele também não estoura no flash, não fica acumulando nas linhas de expressões também. Os outros também não acumulam, tá? Para mim ficou super de boa. Ele é super avelutado, deixa acabamento muito bonito na pele. E para tirar foto com ele também, sabe? Fica muito show, gente. Muito show. Então, eu estou gostando bastante desse pó aqui. E super indico para vocês, tá? Essa marca da Pop. Já tem resenha. Da maioria desses produtos aqui, gente, já tem resenha aqui no canal. Eu acho que já tem de todos, para ser sincera, tá? Então, se vocês quiserem uma resenha bem a fundo, corre aí no canal que já tem resenha deles aí, tá bom? Esse foi os meus pós soltos, translúcido, que eu super indico para vocês. Super baratinho, que eu gosto bastante, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Agora a Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!